Bom dia, muito obrigado para você que está acompanhando essa transmissão no domingo de manhã. É um prazer enorme começar esse projeto aqui, entrevista de especialista para falar hoje sobre o Cazaquistão. Cazaquistão está muito longe do Brasil, quase 14 mil quilômetros do Rio de Janeiro, por exemplo, mas está numa região muito importante no centro da Ásia, ali mais ou menos na encruzilhada entre a China e a Rússia. Tem muitos recursos naturais e recentemente a gente teve uma série de protestos. Cazaquistão que se tornou um país independente após a dissolução da União Soviética em 1991. Desde então teve dois presidentes, um que esteve no poder até 2019, foi substituído com eleições, mas a situação por lá é bastante preocupante. Eu, por isso, convidei o Rafael Gomes, ele que é mestre em estudos da Ásia Central pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde para você que está em Londres. Rafael, por que a gente tem que se preocupar, ou pelo menos prestar atenção no que está acontecendo lá no Cazaquistão? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, amigos que acompanham essa transmissão. Bom, primeiramente, obviamente, o Cazaquistão é um país imenso, é um país extremamente rico em recursos naturais, é o nono maior país do mundo, o maior produtor de urânio do mundo, é o maior produtor de petróleo dos países centro-asiáticos, é o segundo maior produtor de petróleo entre os países da antiga União Soviética, ou seja, eles têm uma economia bastante significativa, tem uma população bastante significativa, especialmente concentrada no sul do país, é um dos países mais importantes da antiga União Soviética, obviamente depois da Rússia, e em termos geopolíticos, como você mesmo disse, ele está na encruzilhada de vários mundos, ele é muito ligado ao mundo ex-soviético, muito ligado à Rússia, mas obviamente pela proximidade geográfica ele é muito ligado à China também, tem uma relação muito próxima com a China, e evidentemente, pela posição dele, ele encontra a possibilidade de ter relações com outras regiões, outros grupos geopolíticos que têm interesses na Ásia, por exemplo, Índia, por sul, é um país que durante a guerra no Afeganistão, na década que foi iniciada em 2001, teve um papel de assistência à coalizão que invadiu o Afeganistão, então aí existe um envolvimento dos Estados Unidos que se tornou muito mais pujante aí nessa época, e até hoje existe um interesse de vários atores globais sobre o que acontece no Afeganistão, o Afeganistão, ele tem uma relação interessante e aberta com os países do Ocidente também, em termos, por exemplo, existem muitos contratos de exploração do petróleo que envolvem empresas americanas, então é incorreto dizer que é um país totalmente ligado à Rússia, totalmente subserviente aos interesses de Moscou, é um país que está no centro desse jogo centro-asiático que tem implicações globais. Mas Rafael, explica para a gente o que está acontecendo exatamente por lá, é um país muito fechado, não é tão fechado, por exemplo, quanto a Coreia do Norte, mas é um país bastante fechado, dá para a gente confiar até onde a gente consegue apurar as informações com confiança e o que está acontecendo exatamente no Afeganistão? Ok. Alexandre, vamos dividir essa resposta em duas partes, porque são duas perguntas aí. Primeiro, o que aconteceu? E segundo, qual é a possibilidade de a gente saber exatamente o que aconteceu? Como você disse, é um país fechado, mas também não é um país tão fechado, como você disse, como a Coreia do Norte e também comparado com outros países da antiga União Soviética, por exemplo, um vizinho do Cazaquistão é o Turkmenistão, que é um dos países mais fechados do mundo, comparável com a Coreia do Norte, você não sabe exatamente o que está acontecendo lá, porque não tem nenhum tipo de jornalismo independente, não existem jornalistas estrangeiros que atuam no país, é muito difícil reportar o que acontece dentro do Comestão. O Cazaquistão nunca foi assim. O Cazaquistão, até hoje, pelo menos até antes desses distúrbios ocorridos na semana retrasada, era um país em que você tinha a possibilidade de fazer algum tipo de jornalismo independente, é um país em que existia alguma imprensa não totalmente subserviente ao governo, operando com grandes restrições, mas sim, era possível saber o que estava acontecendo. Mas voltando um pouco, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu. Desde pelo menos 2011, o Cazaquistão tem tido periódicos momentos de protestos, que são basicamente motivados por motivos econômicos, desde 2011. Por que que eu estou falando de 2011? Em 2011, houve um grande protesto no oeste do país, que é um protesto que marcou a história recente do Cazaquistão. Foi o maior protesto desde o final da União Soviética no país, é um protesto que foi reprimido com violência pelo governo no oeste do país, e morreram pelo menos 14 pessoas. Esse protesto, como eu disse, aconteceu no oeste do país. O oeste do país é uma região mais pobre do país, e é uma região que, coincidentemente, onde está o centro da produção de petróleos e hidrocarbonetos do país, gás e petróleo. A maior parte da produção acontece na região da costa do Mar Cáspio, no oeste do país. E a população lá, ela trabalha majoritariamente na produção e refino dos hidrocarbonetos. Só que essa população é super pobre. O rico, a riqueza do país, acaba atendendo mais as grandes cidades que ficam no oeste do país. A capital, no Sultã, que fica mais no centro-norte, e principalmente Almaty, que é a maior cidade do país, que fica no sudeste do país, onde historicamente fica a elite política e econômica do país. Então, existe um problema aí, que ficou mais agudo a partir de 2011, sobre a distribuição da riqueza vinda dos hidrocarbonetos. Então, houve um grande protesto, esse protesto foi reprimido, e desde então, periodicamente, você tem visto protestos que geralmente se centram nessa região do país, raramente se espalham por outras regiões do país, mas geralmente são protestos pequenos. O fato de que tenha acontecido os protestos periódicos mostram que existe um amadurecimento progressivo da sociedade civil no Cazaquistão. O que aconteceu para que, dessa vez, esses protestos se espalhassem para o resto do país, chegaram, inclusive, a capital e a maior cidade do Cazaquistão? Ok. Você teve um anúncio, no início do ano, pelo governo kazak, de um aumento nos preços do gás combustível. Como no Brasil, boa parte das pessoas usa o gás como combustível nos veículos automotores. Então, taxistas, pessoas normais usam gás mesmo. E aí, o governo anunciou um aumento de 100%, dobrou, de um dia para o outro, o preço da tarifa de gás. Obviamente, muita gente depende do gás para sobreviver, como eu disse, taxistas, outras pessoas que trabalham com transporte, precisam do carro para ir trabalhar, e, obviamente, o impacto foi mais agudo no oeste do Cazaquistão, que é mais pobre. Então, no dia 2 de janeiro, começaram os protestos lá, no oeste do Cazaquistão. Em pouco tempo, esses protestos se espalharam por outras cidades do país, uma coisa inédita. Você teve protestos multitudinários que ocorreram em outras partes do país, motivados, justamente, pelo aumento da tarifa. Então, até pelo menos no dia 5, você tem uma característica dos protestos no Cazaquistão, que são protestos legitimamente populares, legítimos, uma parcela da população pedindo diminuição do valor da tarifa, mas, ao mesmo tempo, rapidamente, esses protestos migraram para uma característica política, pedindo mudanças democratizantes no Cazaquistão. Então, a coisa mudou muito rapidamente, porque, obviamente, nos últimos anos, teve uma série de protestos que foram reprimidos, que foram o governo meio que deu com deixar disso, negociando, meio para apaziguar os ânimos. E aí chegou num ponto, a partir do aumento da tarifa, em que o negócio expandiu e virou uma série de protestos pela democracia no país, que se espalharam pelo país. Isso que torna o que aconteceu aí, no início de janeiro, sem precedentes no Cazaquistão. Mas isso mudou rapidamente, e essa é essa questão. A violência veio a partir da noite, do dia 4 para o dia 5 de janeiro, principalmente na cidade de Almaty, a maior cidade do país, quando, de alguma maneira que não está clara até agora, o protesto foi sequestrado por um grupo numeroso de pessoas que a gente não sabe quem são exatamente, que começaram a recorrer à violência. Então, houve a invasão da prefeitura de Almaty, com vandalismo, quebra-quebra, todo tipo de violência, e isso motivou o governo a aumentar a sua repressão e a chamar a intervenção da Rússia. Aí que o negócio começou a pegar, entendeu? Aí que teve a violência de verdade e tal. Então, existem dois momentos sobre o que aconteceu na Cazaquistão. Eu quero entrar nessa parte internacional, mas antes de a gente entrar nisso, na intervenção da Rússia, eles têm uma associação, uma instituição de segurança que é semelhante à OTAN na região, comandada pela Rússia. Mas dá para comparar, de certa forma, com o Brasil, os protestos de 2003? A gente começou, não era só por 20 centavos, aqueles protestos que começaram nas grandes cidades, se espalharam por todo o país e depois também se tornaram violentos e não tinham uma pauta muito bem definida. Tinha muita gente com muita insatisfação, mas não tinham uma liderança clara e uma pauta definida. Dá para comparar com isso? Dá para comparar também com a Primavera Árabe, no início da década passada? É possível comparar, mas tem muitas diferenças. Eu acho que a principal diferença é que o Cazaquistão, ao contrário do Brasil e ao contrário dos países árabes também, ele tem muito pouca tradição, muito pouco desenvolvimento da sociedade civil. Vamos lembrar que durante o regime soviético, que terminou em 1991 no Cazaquistão, a sociedade civil era subserviente ao partido. Então toda a mobilização que existia era controlada pelo partido. Então você teve um desenvolvimento muito tardio da mobilização das pessoas. E obviamente, logo depois da independência, logo depois do final da União Soviética, a gente entrou num regime híbrido, um autoritarianismo eleitoral, chamamos assim, muito parecido com o que está acontecendo com a Venezuela hoje, que restringe bastante a atuação da nascente sociedade civil. Então, ao contrário do Brasil, você não tem grupos organizados por trás, é muito difícil, você não tem sindicatos independentes, você não tem partidos de oposição que não operam. Eles operam no Cazaquistão, mas eles são meio que partidos de oposição de fachada para permitir uma visualização de que estamos em uma democracia, quando na verdade não é democracia. Você tem aí uma restrição à operação desses grupos que poderiam prover uma visão alternativa de regime. Então essa é a grande diferença. No caso da Primavera Árabe, eu acho que tem uma coisa também que é interessante citar, que é o papel da religião, o Islã. Nesses países, o Islã é muito mais forte do que no Cazaquistão, que tem o rescaldo da União Soviética, que era um regime oficialmente ateu, em que a religião era vista com maus olhos, e também o fato de que, historicamente, o Islã chegou muito tarde ao Cazaquistão e nunca se disseminou muito, diferentemente dos países atingidos pela Primavera Árabe. O Islã, ele provê uma visão alternativa de governo, uma visão alternativa de formação da sociedade, que nunca foi muito forte no Cazaquistão e até hoje não é. Então essas eu acho que são as duas grandes diferenças aí. Tá certo. Tem uma pergunta aqui do Pedro Aguiar. Aliás, obrigado, Pedro, por acompanhar a gente. Ele que é professor de jornalismo da Universidade Federal Fluminense, a UF, Niterói. Ele pergunta o seguinte. É possível que esses protestos no Cazaquistão sejam uma tentativa de, entre aspas, revolução colorida, especialmente por essa virada brusca de protestos espontâneos para vandalismo? E ele complementa que certos analistas estão céticos quanto a essa hipótese, até porque o governo cazaque é aberto à capital dos Estados Unidos. Como você falou, tem muita exploração de setório com empresas estrangeiras, empresas ocidentais. E o Nazarbayev, que é o ex-presidente, mas que, aliás, eu ia até te perguntar isso. Ele continua controlando por trás das cenas ou não? Parece que agora houve uma certa tentativa de afastá-lo, mas isso seria só para inglês ver. Então ele continua aqui. Desde o Nazarbayev, que foi quando ele assumiu, quando houve a dissolução da União Soviética, então parece que não haveria interesse em uma mudança de regime, assim, no interesse das potências ocidentais. Então, vamos conversar novamente, respondendo em duas partes, porque são duas perguntas que eu acho que são diferentes aí. Primeiramente, vamos falar sobre a comparação com o Primavera Árabe. É uma comparação que tem sido feita por muitas pessoas na internet, principalmente porque o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente do Cazaquistão, o Kassim-Jomar Tokayev, eles têm citado isso. Eles falam de intervenção estrangeira. Existe uma grande preocupação, especialmente do Putin, com essa questão, porque na época das revoluções coloridas, vamos lembrar da Revolução Laranja na Ucrânia, ou a Revolução Rosa no Kirguistão, ele se atribuiu a essas revoluções a influência de agentes estrangeiros. Então, qual é a principal característica, no entender do governo russo, dessas revoluções coloridas? É influência e talvez um incentivo de organizações não-governamentais e agentes estrangeiros. Que fomentaria os grupos que são favoráveis à democracia. Isso, exatamente. Existe essa coisa da democratização, a força, o ímpeto democratizante do Ocidente nos países da antiga esfera soviética. Que existe uma grande preocupação de que a Rússia sempre alega de que nós, não, nós temos uma cultura diferente, uma cultura política, uma sociedade completamente diferente, que teve um desenvolvimento diferente, nesse sentido ele está correto, são bem diferentes as coisas, e nós desenvolvemos um sistema de governo, um sistema democrático, que se ajusta a nossas características peculiares. É isso que eu argumento. Então, quando você fala de revoluções coloridas, no mundo euroasiático, incluo até a China nesse sentido, embora a China não fale no termo revoluções coloridas, quem fala mais é o Putin e os regimes associados à Rússia, você fala principalmente do quê? De intervenção estrangeira, de envolvimento estrangeiro, de manipulação estrangeira. No caso do que aconteceu no Afeganistão, não existe, até o momento, nenhuma indicação clara, embora o governo tenha falado que existe envolvimento de terroristas estrangeiros, não existe nada que indique que houve envolvimento estrangeiro. Até agora, os cientistas políticos, os jornalistas, e todas as informações que chegam no país, indicam que o que aconteceu no Cazaquistão, neste ano, é um movimento legitimamente de origem doméstica, sem envolvimento estrangeiro. Essa é a questão. A segunda pergunta era... Bem, desculpa, Alexandre, você pode retomar para mim? Bom, ele pergunta sobre a Revolução Colorida e fala que ele acha improvável que o Ocidente e os Estados Unidos fomentem uma revolução, uma tentativa de derrubada do governo, já que desde Nazarbayev, quando ele assumiu, depois da dissolução da União Soviética, o capital aberto tem participação, tem entrada no Cazaquistão, o capital ocidental. Sim. Não, com certeza, eu concordo com essa análise. Eu acredito que para os Estados Unidos... Bom, eu acredito que existem, para os Estados Unidos, no momento, o que eles estão olhando nessa região do mundo, certamente na Cazaquistão, é a Ucrânia. é o que está acontecendo na Ucrânia. O Cazaquistão está firmemente na esfera de influência geopolítica da Rússia e não existe contestação a respeito disso. É definitivamente da Ucrânia, que é um país limítrofe desses dois universos. É um país que o governo manifestou interesse de se unir ao TAM, e essa é a raiz do problema. Cazaquistão, não. É outra coisa. Firmemente dentro dos projetos geopolíticos liderados pela Rússia, como é o caso da União Eurasiática, como é o caso da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é o correspondente ao TAM que você citou no início da entrevista. Então, está dentro desses projetos. E para os Estados Unidos, a questão aí seriam duas, na verdade. Uma, que os seus interesses econômicos fossem mantidos, pudessem ser usados aí, pudessem ser mantidos, que é o caso das joint ventures para exploração de petróleo no oeste do Cazaquistão, e até agora não tem nenhuma indicação de que isso vai ser contestado. A segunda coisa seria que o Cazaquistão pudesse prover apoio para os Estados Unidos, os projetos geopolíticos que os Estados Unidos têm nessa região do mundo. No caso do Afeganistão, nos anos 2000 e 2010, sim. Atualmente, como você sabe, os Estados Unidos se retiraram no Cazaquistão, o que deixou um vácuo meio na presença de grandes... dos Estados Unidos lá. E esse vácuo está sendo, obviamente, a China, a Rússia, outros jogadores globais, eles estão tentando assumir um pouco mais esse vácuo. Inclusive, os vizinhos do Afeganistão estão tentando se aproximar mais, se aproveitar um pouco desse vácuo. Então, eu acho que os Estados Unidos têm uma visão muito pragmática do que está acontecendo no Cazaquistão e não se envolveriam por causa disso. Porque existe essa visão de que não. Cazaquistão, sim. É claro que o Cazaquistão está firmemente nessa esfera de influência geopolítica. O que eles podem fazer é tentar enfraquecer. Mas eu não acho que eles fariam algum tipo de coisa pelos bastidores para se envolver no que aconteceu. Eu acho que foi uma coisa meio surpreendente para os Estados Unidos, na verdade. Porque o Cazaquistão entre os ex-países da União Soviética e Central sempre foi um modelo de estabilidade. Diferentemente de outros países vizinhos, com exceção do Turcumenistão, digamos assim, você sempre teve uma tranquilidade no Cazaquistão e sempre foi um modelo de transição política. Que agora se mostrou que não pode mais ser um modelo. Inclusive, o Putin estava observando o que estava acontecendo no Cazaquistão como um possível modelo para a transição do seu regime eleitoral autoritário em Moscou. Obrigado. Só para a gente localizar aqui um pouquinho, o Cazaquistão está no centro da Ásia, no centro da Ásia Central. Ele é um país que é, ele é mais ou menos o tamanho da Argentina, um pouquinho menor que a Argentina. Se a gente for pensar aqui em termos de Brasil, equivale ao território do Sudeste, do Sul, quer dizer, se você pegar do Sul até o Nordeste, passando pelo Sudeste, menos o Maranhão, então, assim, é um país muito grande que tem a população um pouquinho maior do que o do Estado do Rio. você imagina, a população do Rio que é de quase 18 milhões de habitantes espalhado por toda essa área, né, e tem uma economia que também é um pouco maior do que a economia do Rio de Janeiro. Agora, o Pedro está lembrando aqui... Tem outra analogia geográfica, Alexandre, que o Cazaquistão é do tamanho de toda a Europa Ocidental. Imagina. É grande. É muito grande, muito grande. e pouco ocupado, né, então, a população muito dispersa, o que dificulta. Obviamente, hoje a gente está numa época diferente, né, eu estou conversando com você aqui, você em Londres, eu aqui no Rio, mas, ainda assim, você não tem uma conexão tão grande entre as regiões do país quanto você tem num país que é densamente povoado, né. Agora, o Pedro estava lembrando aqui que a outra pergunta foi... Eu que emendei na pergunta dele é se o Nazabaev ainda manda ou não lá no Cazaquistão, o antigo presidente. Essa é uma excelente pergunta, excelente pergunta. Inclusive, eu convido os colegas que estão ouvindo e vendo a gente nessa transmissão a visitar meu blog que eu faço uma análise que eu publiquei ontem em inglês sobre exatamente essa questão. Eu faço uma análise sobre o rescaldo da chamada, que eu chamo de Revolução Cazaque de 2022, quando, na verdade, não dá nem para falar que foi uma revolução. depois eu coloco o link ali na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar. Aliás, só te interromper um pouquinho, se alguém quiser acompanhar o Rafael também no Instagram, é ArcanoW9, que é o perfil dele, arroba ArcanoW9, tem fotos lindíssimas, não só do Cazaquistão, mas de todos os países ali da Ásia Central, os questões todos. Ele viaja muito pela região e tira fotos lindíssimas, mas, desculpa te interromper, pode concluir, Rafael. Não, então, o principal resultado do que aconteceu no Cazaquistão até agora, segundo analistas, segundo o que vem de lá, todas as... Se você levar tudo em conta, assim, você esperava que houvesse uma mudança de regime, que houvesse anúncio de mudanças democratizantes, queda do presidente, que o povo tomasse as ruas e comemorasse e todas as estátuas do Nazarbayev fossem derrubadas. Não, de fato, houve algumas estátuas que foram derrubadas, mas a questão aqui é a seguinte, o que aconteceu? Qual o principal resultado? Você tem uma elite política no Cazaquistão, que era o Nazarbayev, basicamente, porque ele, desde o final da União Soviética, um pouco antes, porque ele já era da alta cúpula do Partido Comunista na República Socialista Soviética do Cazaquistão, ele implantou lá um regime basicamente patrimonialista. O que é patrimonialismo? O patrimonialismo é um modelo de regime em que quem está no poder meio que assume que tudo pertence a ele, tipo, as riquezas minerais, os cargos, o poder regional. Ele era o dono do país, basicamente. É, exatamente. Então, basicamente, o que o Nazarbayev fez? Ele pegou as pessoas do seu clã próximas, algumas pessoas da sua própria família, algumas da sua família próxima, tipo, não diretamente seus filhos. Ele tem, se não me engano, tem quatro filhas ou três filhas, alguma coisa assim. Mas pegou seus genros também e pessoas próximas, amigos e tal, e meio que dividiu o bolo. É isso que ele fez, basicamente. E nessa divisão de bolo, ele pegou pessoas que não são da sua família diretamente, como eu disse, e entre eles estava o Kassim-Jomar Tokayev, que era firmemente do seu grupo. Quando ele escolheu o seu sucessor em 2019, apontou o Kassim-Jomar Tokayev para ser seu sucessor, posteriormente, no mesmo ano, teve a eleição presidencial e, obviamente, como era previsto, ele foi eleito, se assumiu e, durante muito tempo, foi assim. O Kassim-Jomar Tokayev estava como presidente, mas o Nazarbayev permanecia no poder, nas sondas. presidente do Conselho de Segurança, né? Ele permaneceu como presidente do Conselho de Segurança. Ele ainda permaneceu por muito tempo, até o final do ano passado, como o presidente do partido governista, que é o Nurotan, que é um partido que tem poder imenso no Cazaquistão. Deram a ele, deram ao Nazarbayev, logo depois da saída do poder, o título vitalício de father, desculpe o inglês, pai da nação, que é um título que não existia, Elbassi, em casaque. Mudaram o nome da capital, né? Mudaram o nome da capital, capital se chamava Astana e passou a se chamar Nur-Sultan, que é o primeiro nome dele. Eu acho até que o nome ficou melhor, porque não sei se você sabe, Astana em Cazaquistão, que era o nome anterior, significa capital. Então, em vez de chamar capital, passou a se chamar Nur-Sultan, que é alguma coisa. Bom, enfim, o que aconteceu com os protestos que escalaram depois para a violência, os protestos populares legítimos, que depois escalaram para a violência de uma forma um tanto misteriosa, o Kassim-Jomar Tokayev se viu no seguinte dilema. Ok, devo continuar associado a essa parcela da elite que está claramente no foco dos protestos, porque o pessoal falava, olha, queremos que o ancião vá embora. Essa coisa do Nazarbayev estava presente nos protestos no oeste do país, porque se percebia dentro do Cazaquistão que ninguém é bobo, todo mundo sabe que o Nazarbayev continuava com o poder nas mãos, não sabe com certeza o quanto o poder, mas tinha assim uma percepção de que ele mantinha o controle, sobretudo porque, obviamente, membros da sua família estavam em cargos importantes e tal. Então, um dos pedidos dos protestos nessa primeira onda antes da violência, protestos por democracia, é tipo, queremos uma ruptura clara com essa elite nepotista e patrimonialista. Ok, então, o Kassim-Jomar Tokayev, com a escalada, ele tinha a seguinte decisão a tomar. Eu fico com essa elite, defendo ela e posso morrer com ela ou elimino essa elite, essa parcela de elite e crio uma novidade, um novo governo, entre aspas, que sou eu, liderado por mim, em que eu posso falar para a população, olha, eu estou limpando essa sujeira que veio da era Nazarbayev. E foi isso que ele fez, o que eu acho que é lógico assumir que ele faria isso, entendeu? Então, desde... Rafael, você falou que não tem, o Cazaquistão teve uma influência islâmica menor do que os outros países da região, mas, ainda assim, há indícios de influência islâmica nesses protestos ou não? Nenhuma. Nenhuma. E o que que isso pode gerar, a gente falou no início da entrevista, que é um país que está em uma posição estratégica, produtor de urânio, produtor de petróleo, tem muita mineração de Bitcoin, para quem não sabe, a Bitcoin, cada transação que você faz com a moeda, ela tem que ser validada por uma série de algoritmos e tal, e isso é um cálculo que é feito em várias máquinas, consumam bastante energia, inclusive, e eles procuram países onde a energia é barata para fazer essa mineração que eles chamam, são, imagina, galpões cheios de computadores fazendo esses cálculos para validar aquelas transações. e o Cazaquistão é um grande país importante na mineração de Bitcoin, então, os protestos chegaram, inclusive, a alterar a cotação da moeda. Agora, para quem não tem cotação, quem não investe em Bitcoin, que é pouca gente, isso pode gerar outros efeitos, por exemplo, de inflação por causa de preço de petróleo ou uma instabilidade ainda maior entre China e Estados Unidos, por exemplo? É complicado fazer esse tipo de previsão, Alexandre, mas vamos lá, economia. Até porque a gente me sabe muito bem o que vai acontecer lá no Cazaquistão. Eu não sei o que vai acontecer, você tem várias questões aí que estão em aberto, tipo, o governo anunciou uma série de reformas populistas para tentar fazer essa ruptura que eu falei com a elite anterior e criar seu novo, seu novo próprio, sua nova própria parcela da elite. Na minha opinião, são duas elites que são a mesma coisa, o presidente Nazarbayev continua sendo o líder da nação, não existe nenhuma indicação que vai ser investigado por nepotismo ou por enriquecimento ilícito ou por qualquer tipo de coisa, então, meu, existe uma ruptura da elite, mas numa, a gente tem que ver o que vai acontecer daqui para frente. Se vai existir reformas democratizantes, se o país vai se aproximar mais da Rússia, porque a Rússia ajudou nesse momento, enfim, várias coisas. Mas vamos voltar à economia. Como você mesmo disse, eu acho que o principal efeito do Cazaquistão é a questão do petróleo, que é um país importante na produção do petróleo, é membro da OPEP+, não são os países fundadores da OPEP, não são os países que formam a OPEP em si, mas é um país que faz parte, juntamente com a Rússia, de uma extensão da OPEP, que se coordena com a OPEP para negociar as cotas de petróleo, de produção de petróleo internacionais. Então, é como se fosse na OPEP e é um país importante, como eu disse, na produção, é um dos países principais produtores de petróleo da Eurásia. Então, se você tem alguma instabilidade maior no Cazaquistão que afete a produção, o refino e exportação de petróleo no Cazaquistão, você vai afetar, teoricamente, as cotas previstas dentro da OPEP de produção do Cazaquistão e isso pode levar a algum impacto no preço do barril internacional. Não foi o que aconteceu. Nesses protestos não houve influência. pode significar mais inflação, né? Sim, exatamente. Mas, assim, veja, com todo o quebra-quebra, os problemas que tivemos aí no Cazaquistão nesse início de janeiro, não houve um impacto significativo no preço do petróleo. Aparentemente, a produção não foi afetada. Os bitcoins é o que você falou, exatamente. O impacto do bitcoin na economia mundial, eu não sei. Eu acredito que ainda é pequeno, porque pouca gente investe em bitcoins, embora se fale muito na imprensa, se chame muita atenção. Eu acho que se chama mais atenção do bitcoin por causa do valor do bitcoin, né? Porque, meu, no momento é muito alta a cotação do bitcoin, né? A China, se não me engano, no ano passado, tomou uma decisão de meio que expulsar, parar com a mineração de bitcoins em seu território. E era um dos principais produtores do mundo. Então, boa parte desse pessoal que fazia mineração na China, passou para o Cazaquistão. O principal centro de mineração de bitcoins no mundo ainda é os Estados Unidos. Se não me engano, o Cazaquistão é o segundo. Por causa disso, porque existe muita energia barata e abundante disponível. Então, o pessoal se mudou da China, também geograficamente era mais fácil, né? Mas a questão é que a estrutura de distribuição de energia do Cazaquistão é muito antiga. Ainda precisa de uma atualização tecnológica. Então, você tem muita produção de bitcoins no país não é bom para o próprio país, porque você tem uma estrutura que está no limite. Então, o próprio governo Cazaquistão já deu a entender que vai verificar como você pode restringir a operação desses mineradores de bitcoins no país, porque, obviamente, você colocar em risco a distribuição de energia para a própria população por causa de grupos de pessoas que estão lá para fazer mineração de bitcoin é algo questionável. Ainda mais no momento em que existe insatisfação popular. E só para dar uma noção de como o bitcoin demanda energia, esse processo de mineração, do cálculo dos algoritmos para validar cada transação, como é que isso demanda energia? Existem cálculos que mostram que o bitcoin sozinho consome mais energia elétrica do que toda a Argentina, por exemplo, num ano. Então, quer dizer, é uma quantidade de energia muito grande para você fazer esse processo num país que tem energia abundante, mas como você falou, ou tem esse problema na transmissão da energia, pode causar problemas e pode até no momento de insatisfação acabar servindo de combustível para mais protestos, não? Sim, sem dúvida. Está chegando mais uma pergunta aqui da Tereza Barata. Como é que você avaliou o comportamento da China no conflito face a projetos estratégicos como a Nova Rota da Seda, que passa por ali, a Nova Rota da Seda, que é um projeto importantíssimo do ponto de vista de política externa da China, tem a parte terrestre que passa pela Ásia Central chegando até a Europa e tem a parte marítima que contorna o Sudeste Asiático, basicamente, o Sul da Ásia, que é um projeto muito importante para a China e faz com que ela invista não só nessa região, mas na África, aqui na América Latina também. Como é que você avalia a posição da China em relação a esse, não vou chamar de conflito, mas a esses protestos, essas instabilidades? Bom, respondendo, levando em conta duas coisas que são super importantes, uma específica a respeito da política da China para a Eurásia e outra a respeito da política chinesa, política externa chinesa como um todo, da qual o projeto da Nova Rota da Seda faz parte e é a coisa mais importante no momento. A China, em geral, no mundo inteiro, ela é conhecida pelo seu pragmatismo, ela não vai se envolver em uma coisa, não vai tomar medidas, fazer anúncios sem medir cautelosamente todo o impacto que isso poderia ter. Então, geralmente, a China não se pronuncia abertamente, não é incisiva em algum tipo de reação, a não ser que tenha um excelente motivo para isso, mas o motivo geralmente é econômico, ou seja, se os seus interesses econômicos estão em jogo, provavelmente ela vai se pronunciar de uma forma mais incisiva. A grande exceção disso são os seus interesses territoriais, questão de Taiwan, questão de Hong Kong, porque a China, o governo de Pequim considera tanto Taiwan quanto Hong Kong parte do seu território, então, quando você tem um envolvimento da comunidade internacional, de governos estrangeiros, em relação a Taiwan, em Hong Kong é uma coisa diferente, entendeu? Mas, em geral, a China é muito pragmática, é diferente da Rússia, que, por causa do seu modelo geopolítico no momento, ou pós-soviético, é muito mais incisiva, e isso é a razão de muitos problemas, como, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia. Na Eurásia, a relação da China com os países da ex-União Soviética da Eurásia é sempre assim, você tem os interesses econômicos, que estão ligados à nova rota da seda, você tem muitas obras que são financiadas pela China em todos esses cinco países da ex-União Soviética na Central, Cazaquistão, Osbequistão, Tajiquistão, Kirguistão e Turcomenistão, mas, politicamente, a China tem um acordo tácito com a Rússia, de que a Rússia mantém o controle político, ou seja, grandes projetos políticos, geopolíticos, russos, incluem tacitamente os países da ex-União Soviética daquela região. Novamente, o Turcomenistão um pouco uma exceção, porque é um país que tem umas características muito singulares e eu acho que não convém a gente conversar sobre isso aqui agora. Mas a China é assim, se você não mexe com os interesses econômicos nessa região do mundo que ela tem, que é a questão principalmente da nova rota da seda, ela teoricamente não vai se envolver, porque ela pensa que basicamente é da Seara da Rússia. Inclusive, o que eu falei anteriormente, eu acho que não existe nenhum país no mundo que questione que essa região do mundo está firmemente na esfera de influência geopolítica da Rússia, nem mesmo a China. Agora, a China tem seus interesses econômicos. Então, a reação da China inicialmente, foi uma reação muda. A primeira reação foi uma questão interna do Cazaquistão, posteriormente, de uma forma atrasada, o governo chinês fala assim, olha, nós estamos aqui para apoiar o Cazaquistão no que for necessário para evitar, para combater envolvimento estrangeiro e terroristas estrangeiros, essa coisa, dando apoio à posição oficial do governo em Nurtutã. É isso, basicamente. Eu acho que a China é bem diferente da Rússia nesse sentido, eu não vejo nada que ela faça além disso, a não ser que você tem novamente uma grande desordem no Cazaquistão que possa de alguma forma transbordar para a província chinesa mais a oeste, que é uma raiz de grandes problemas internos na China, que é a província de Xinjiang, onde chegam os iogures, que existe um movimento separatista de longo prazo lá, que é um movimento muito fraco, na verdade, de passagem, mas que sempre é um motivo de preocupação para a China. se por acaso no futuro existir uma grande desordem no Cazaquistão que possa transbordar de alguma forma para a província limítrofe, fronteirista de Xinjiang, aí a gente pode ver a China se envolvendo mais. No momento, eu não acho que isso vai acontecer. Tá certo, Rafael. Obrigado aí pelas suas análises, pela sua avaliação. Antes de encerrar, eu queria agradecer a sua presença. Queria lembrar, gente, quem acompanha, quem está no Instagram, acompanha lá o perfil dele, é arroba arcano com C A R C A N O W 9 tem fotos lindíssimas da região, fotos muito bonitas mesmo, eu recomendo. E aí, Rafael, antes de encerrar, eu queria saber o seguinte, como é que você se interessou por essa região que pouca gente conhece, aqui no Brasil, a gente quase não ouve falar, como é que começou essa paixão sua pela Ásia Central? Em 1997, eu trabalhava em São Paulo como jornalista, eu encontrei um livro, por acaso, numa livraria de segunda mão, livros velhos, um livro chamado Imperium, de um jornalista polonês chamado Richard Kapuscinski. O Kapuscinski é considerado um dos melhores jornalistas de jornalismo e literatura, digamos assim. Ele, quando ainda estava vivo, ele cobriu mais de 20 guerras, era uma pessoa bastante respeitada. Ele fazia esse tipo de jornalismo que ele escrevia livros que ele misturava a apuração como jornalista com literatura. Esse livro, Imperium, ele fala sobre duas viagens que ele fez para a antiga União Soviética. Uma durante o auge do regime soviético, se não me engano, na década de 60 e depois quando o regime soviético estava desmoronando, se não me engano, ele estava prestes a acabar. E ele fala das diferenças, das mudanças que ele viu. O capítulo, o breve capítulo que ele fala da visita dele à Ásia Central nos anos 60 me chamou muitíssimo a atenção. O que mais me chamou a atenção foi o fato de que aquela região do mundo misturava duas coisas que na minha cabeça até então eram coisas que não se misturavam jamais, que era a herança islâmica com o comunismo. E era uma coisa que eu não conhecia, eu era muito jovem na época, em 1997, eu tinha 23 anos. a partir daí eu me interessei, comecei a ler mais. Então eu comecei a comprar livros para entender um pouco mais da história. Em 2001, eu já trabalhava aqui em Londres e na minha empresa na época, eles me pediram para fazer uma série de reportagens sobre o fim da União Soviética. Em 2001, fazia 10 anos que a União Soviética tinha acabado. E eu propus como parte dessa cobertura fazer uma viagem para o Uzbequistão, que é o país mais populoso da Ásia Central e Soviética. Eu viajei para o Uzbequistão, fiquei três dias na capital do Uzbequistão, Tachiquente. Inclusive, eu estava lá, foi em 2001, eu estava lá durante o 11 de setembro, acompanhei tudo diretamente, ao vivo, mais a televisão kazak, que foi muito surreal. E isso só alimentou o meu interesse. Desde então, já foram quatro viagens para lá, longas viagens, em que eu tento explorar a bicicleta e tudo. Eu tento passar para os cinco países e eu tento sempre aprender algo diferente, leio muitos livros e expandi meu conhecimento. Nesse meio caminho, eu fiz o mestrado em estudo da ex-União Soviética com especialização na Ásia Central e não para. Meu fascínio é infinito pela região. O mais difícil agora é se perguntar o que eu gosto mais é meio difícil, porque eu realmente gosto de tudo e eu acompanho de perto. Bom, de novo, então, quem quiser acompanhar o Rafael no Instagram é arroba arcanow9 no Instagram. As fotos são maravilhosas. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para o blog dele sobre a Ásia Central que tem textos tanto em português quanto em inglês. Gente, muito obrigado. Obrigado, Rafael, por essa entrevista. Ele falou com a gente de Londres e muito obrigado para você que nesse domingo de manhã se dispôs a acompanhar esse projeto que está começando. Tive mais gente do que eu esperava acompanhando a gente ao vivo domingo de manhã e queria fazer um convite para a próxima quinta-feira. O horário ainda não está bem definido, estou dependendo da confirmação da entrevistada, mas a próxima quinta-feira a gente vai ter uma entrevista especial sobre coronavírus, vamos falar sobre o avanço da Ômicron, sobre vacinação infantil e eu te espero, vou anunciar de novo como eu fiz dessa vez, anunciar previamente o horário direitinho e tal, mas é nessa quinta-feira e eu vou fazer sempre entrevistas periódicas com especialistas aqui nesse canal. A princípio, uma vez por semana, uma ou duas vezes por semana, vai depender da agenda dos especialistas, são pessoas que têm uma agenda complicada, o Rafael, por exemplo, não podia falar com a gente durante a semana, então, só posso no fim de semana, beleza, a gente faz no fim de semana, mais uma vez, obrigado Rafael e um bom domingo para vocês e até quinta-feira, espero aqui.